Prepare-se para viver uma experiência única, que começa nos primeiros anos da sua vida e vai até os últimos antes da sua adolescência. Dos criadores de Patrulha Canina, Neus Prêmios Nick, Dia de Brincar, Encontro de Patas e 20 Anos de Bob Esponja. Dos inventores do Hotel Mais Incrível da Terra e do estúdio com os maiores produtores de conteúdo infantil do mundo. Nickelodeon Brasil apresenta... A Nick tem muito da gente! Aqui você vive, você curte, você manda! Boa noite, meus prêmios Nick! E a cantora favorita é... Quem será que é? Quem? 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 Na Nick, todos os dias, podem ser o melhor dia do mundo. This is gonna be the best day of my life. Pra você e pro seu melhor amigo. É tão divertido assistir a gente. Todo mundo, no mundo inteiro, ama a Nick. Ai, cara, que incrível. E o Nick Jr. é o canal infantil com o maior crescimento do último ano. E as novidades não param. A Nick tá em todo lugar, onde, quando e do jeito que você quiser. Na ponta dos seus dedos. A um like de distância, uma grande história, que só poderia ser contada pela Nick, a sua história. Em breve, na sua tela favorita.